E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, cara, é mais um vídeo que eu solto aqui pra vocês. Dessa vez pra gente falar de futebol, né, cara? Vamos falar sobre o novo futebol da Konami, né, cara? Iremos falar sobre uma informação que simplesmente, cara, não é novidade pra ninguém. Na verdade, quem acompanha o PES há muitos anos sabe que é sempre de prática a Konami meter uma dessa, né, cara? Mas dessa vez não foi culpa da Konami, mas na maioria das vezes também não é culpa da Konami que isso acontece, mas sim, uma grande licença, grandes licenças estão confirmadas estarem de fora do próximo e-futebol, né, rapaziada? Do e-futebol em si, porque não é o próximo, mas sim, do jogo contínuo e-futebol não teremos essas equipes. Teremos, eu vou explicar pra vocês como é que elas funcionarão, mas elas estarão de fora e isso é certo. Então desde o começo do vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, o vídeo não vai ser longo, eu vou me especificar ao máximo sobre esse assunto. E vamos falar de forma bem resumida tudo isso que temos pra passar a vocês, né, cara? Porque são coisas que eu tenho certeza que nenhum fã de PES, na verdade, vai curtir muito, né, cara? Então vamos lá, mano, sem perder tempo, rapaziada, vamos tratar desse assunto, porque quem não viu hoje mais cedo, hoje por volta das duas e pouca, três horas da tarde, eu postei um vídeo falando sobre todas as licenças confirmadas por parte da EA Sports. Quem não viu aquele vídeo, é importante demais vocês verem, porque lá não é só importante pra quem curte PES, mas também quem curte PES, porque lá tá descrito todos os contratos de exclusividade da EA Sports. Então, consequentemente, as exclusividades são ligas e times que estão de fora do PES. Mas teve algo que eu não expliquei muito no vídeo, porque eu decidi fazer um vídeo só pra isso, né, cara? Porque eu acho mais importante para o eFootball, quando uma liga é exclusiva de algum jogo, eu acho mais importante tratar desse assunto para o seu concorrente do que propriamente pra ela, né, cara? Porque, assim, no caso da EA Sports, eles tinham esse contrato de parceria de forma premium com a Liga Italiana, com a Série A Team, né, rapaziada, com a Série A Italiana. E vimos já de alguns vídeos atrás, que eu acompanho o canal todos os dias, que eu trago vídeos diários aqui pra vocês, tá ligado? Se você não acompanha todo dia, é importante você acompanhar pra ficar por dentro de todas as informações. Mas alguns vídeos que eu trouxe, alguns vídeos passados, né, cara? Nós falamos que a Série A Italiana estava confirmada, pelo menos o logo do campeonato estava confirmado, consequentemente também deve haver o troféu, a bola, tudo licenciado, já que o campeonato em si está confirmado, né, rapaziada? E como vocês sabem, só recapitulando, essa é uma competição que, assim como o Campeonato Brasileiro, não dá o direito sobre os clubes, né, rapaziada? Não dá o direito sobre os clubes. Então, se você tiver o campeonato licenciado, não necessariamente você terá os times, né, cara? Porque o campeonato é outra coisa, apesar de se tratar de um mesmo, de um pacote, é outra coisa, né, cara? Você ter o campeonato licenciado não significa que vocês terão as equipes. E muito rápida, eu também tinha trazido o vídeo, nós estávamos falando, quem acompanha que o canal está ligado também, que está tendo uma guerra de licenças lá na Itália, né, cara? Lá na Itália está tendo uma guerra de licenças, rapaziada. Onde está sendo marcado por cada equipe estar vindo de forma exclusiva para o seu lado, o seu jogo, né, cara? E vimos que a Konami confirmou de forma exclusiva, mano, se atente a essas equipes que eu vou falar pra vocês. O Napoli, a Roma, a Juventus, o Atalanta, a Lásio e o Napoli. Isso eu não repeti, né, cara? Mas se eu repetir, sinto muito, tá, cara? Mas pelo que eu lembro, são as seis equipes, são essas seis equipes, se eu não confundir, se eu não troquei as bolas, mas sim, são essas seis equipes que são de forma exclusiva. Então, o que vai acontecer, mano? Essas seis equipes, pelo menos cinco, quatro delas, estarão genéricas no próximo FIFA, né, rapaziada? Essas equipes estarão genéricas no próximo FIFA. Essas são a Roma, a Juventus, o Atalanta e a Lásio, né, rapaziada? Essas quatro equipes estarão genéricas no próximo FIFA, né, galera? E o que vai acontecer pro lado da Konami? Muito inteligentemente, a eSports não deixou barato e agiu rápido. Agiu rápido e firmou um contrato de exclusividade com todas as outras equipes. Sim, a eSports, todas as equipes que não têm exclusividade com a Konami, eles firmaram o contrato de exclusividade, né, cara? Talvez um pouco de inteligência que faltou a Konami, né, mano? Foi numa, aí três meses depois anunciava a outra, por que não já acertar tudo de uma vez, né, cara? Já que se a Konami fizesse isso antes da eSports, todas as equipes estariam no pé, mas estaria genérica no FIFA, né, cara? Só que como a eSports foi mais rápida, viu que aquelas equipes já tinham contrato de exclusividade com a Konami, viu que tinha outras que não tinha, eles foram lá e firmaram a exclusividade com as outras equipes, todas as outras equipes, afaziada, todas, todas, todas que eu não sei pra vocês, são exclusivas da eSports, ou seja, 14 equipes, 14, cara, mano, vocês têm noção, 14? Quer 14 equipes ser exclusivo de um jogo? É muita coisa, é muita coisa. O que vai acontecer do lado do eFootball, Manoel, mas simplesmente essas 14 equipes estarão genéricas, estarão genéricas, senão teremos Milan, Inter de Milão, todas essas outras equipes. Fiorentina, todas as equipes que eu não sei pra vocês estarão genéricas, rapaziada, mas, mano, pelo menos se for de mais aliviador pra vocês fãs de futebol, pra vocês fãs de PES, pelo menos na Itália tem o FIFA Pro, né, cara? Já que na Itália tem o FIFA Pro, isso significa que os jogadores pelo menos estarão licenciados, então estará na mesma forma da Premier League, teremos essas 6 equipes licenciadas, o Napoli estará licenciado, só recapitulando, o Napoli, a Lazio, a Juventus, mano, eu tô me confundindo, né, cara? Atalanta, teremos essas 6 equipes, a Roma, essas 6 equipes estarão licenciadas, tá ligado? Com os uniformes, com o logotipo, símbolo e os jogadores 100% licenciados. Mas, muito pelo contrário, as outras equipes estarão com os jogadores licenciados, porém com os uniformes e nomes do time e escudos 100% genérico, assim como já funciona atualmente a Premier League. Isso é confirmado, rapaziada, isso foi o que saiu hoje no site da eSports, então é certeza que isso vai acontecer, mais uma grande liga, né, cara, que tá deixando o pés e temos apenas 6 equipes, mano, na Premier League temos 2, na Bundesliga temos 3 e agora na Serie A Italiana temos 6, né, cara? E essa era uma liga que nós achávamos que não tinha como sair, mas aí a resposta é claro que foi sempre, como sempre é, não só pelo dinheiro, mas sempre é mais inteligente, porque a Konami foi lá e tratou de resolver logo isso e tirar todas as equipes do seu rival, tá ligado? Então, eu não sei se tem alguém que torce com alguma dessas equipes, mas é importante você mesmo saber que teremos, tipo, uma equipe em um, outra equipe no outro, tá ligado? O Napoli eu acho que vai ser uma das únicas equipes que vão estar nos dois jogos, porque a Konami firmou um contrato de parceria com o Napoli, mas é um contrato que só começa a ser de forma exclusiva só a partir do próximo ano. Então, esse ano ainda não é exclusividade, tá ligado? Esse ano é só uma parceria, mas a partir do próximo ano se torna exclusivo e, consequentemente, no próximo ano o Napoli estará genérico, mas ainda esse ano estará no FIFA. Então, o Napoli eu acho que é a única equipe que estará tanto em FIFA quanto em PES. Tem outra também, mas eu não me recordo agora, tá, rapaziada? Mas o Napoli, mais uma, são as únicas duas equipes que estarão em FIFA e em PES. Muito pelo contrário, teremos uma equipe em cada jogo, por exemplo. Uma equipe em um jogo, outra equipe em outro. Uma equipe em um jogo e é assim sucessivamente, tá, rapaziada? É importante você se atentar a isso. Agora, eu falo rapidamente aqui sobre os times brasileiros. Também, assim como foi confirmado sobre a Liga Italiana, também foi confirmado sobre os times brasileiros hoje no site oficial da EA Sports. E lá foi dito, rapaziada, que todos os times brasileiros, sem exceção, estarão com todos os uniformes licenciados, com o símbolo licenciado, porém com os jogadores completamente genéricos. E assim foi dito também do Palmeiras. E o Palmeiras tinha um rumor falando que poderia vir licenciado no FIFA, que tinha essa parceria com a EA Sports, mas vimos que isso não acabou acontecendo. Então, não temos contrato de parceria nem com o Palmeiras e nem com o Grêmio, que são duas equipes que estavam genéricas. Todas as outras já estavam licenciadas, porém essas equipes estavam genéricas e tinha aquele rumor de pessoas falando que já que estão genéricas no PES é porque tem algo com o FIFA. E vimos que foi confirmado que não tem nada. Estará, assim como o Palmeiras e o Grêmio, todas as outras equipes estarão genéricas no FIFA, né, rapaziada? Então, o que isso significa? Que não tem nada que implique a Konami de poder trazer o Palmeiras licenciado, né, cara? Já que foi confirmado que o Palmeiras estará completamente genérico no FIFA. Isso é confirmado, tá, rapaziada? Então, não tem nada que implique a Konami ir atrás da sociedade esportiva Palmeiras e conseguir trazer todos os jogadores licenciados, assim também como o Grêmio, né, rapaziada? Então, pode fazer, já tá fazendo isso nesse momento, se não já fez, né, e nós não sabemos, é uma possibilidade deles já terem feito isso, e ainda não terem anunciado. Mas, sim, eu diria pra vocês que pra você que é palmeirense e gremista, já fique de olho nisso, né, cara? Porque não tem nada entre Palmeiras e e esportes, não tem nada, tá ligado? Não tem nada que implica. Então, sim, a Konami tem caminho livre pra ir lá e já trazer o Palmeiras licenciado no próximo e-futo, eu espero muito que isso aconteça, né, cara? Esperamos muito que isso aconteça. E antes que vocês me perguntem, ainda não tem nada, tipo, uma informação que tenha vazado falando que isso já está prestes a acontecer, que já estão em negociações, não temos nada sobre isso. Antes que vocês perguntem, tá? Mas eu só estou alertando isso a vocês, porque é pra vocês verem que não tem nada entre Palmeiras, entre Grêmio e e esportes, então, assim, a Konami já pode trazer as duas equipes licenciadas no próximo jogo, eu espero muito que eles façam isso. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido muito informativo, né, cara? Então, lembrando, clica no gostei, mano, se inscreve aqui no canal pra eu não perder nenhuma informação do que eu trarei pra vocês nos próximos dias, tudo que seja relacionado a PES e FIFA, você vai conferir aqui no canal. Eu fico por aqui, até a próxima e... Falou!